Fala galera, beleza? Eu queria fazer uma proposta pra vocês aqui nesse vídeo Eu lancei um vídeo com as minhas 6 motos As minhas 6 recomendações de motos, né? E aí eu queria saber de vocês As top 5 pra vocês Só que eu vou colocar algumas condições, tá? Não adianta colocar top 5 De qualquer cilindrada Tá bom? A gente pode fazer isso em outro vídeo Mas nesse aqui eu queria Eu queria saber de vocês as top 5 De média cilindrada Tá? Eu vou fazer mais um vídeo Especificando as top 5 De custom, top 5 naked Vou fazer várias top 5, né? Mas eu queria saber de vocês Top 5 Das médias cilindradas Porque a gente tem aí algumas Algumas boas motos no mercado De média cilindrada E isso eu não estou especificando Se é trail Se é naked Se é custom Tá? Eu quero saber de média cilindrada Quais as top 5 pra vocês? Coloca aqui nos comentários Eu quero saber a opinião de vocês Até pra eu poder me basear Pra fazer as minhas top 5 Porque eu tenho já muitas motos em mente, né? Eu gosto Já tenho algumas motos Que eu gosto muito Que eu acho Que tem um valor de custo-benefício Muito interessante Mas eu queria muito saber A opinião de vocês antes Independente Repito Independente se é trail Se é naked Na street, no caso Se é custom Eu quero saber de média cilindrada Tá? Média cilindrada 250 cilindradas 300 cilindradas Até 400 cilindradas Vamos lá Buracasso Buracasso não é um bueiro E aí eu queria saber O que vocês acham? O que vocês tem de filé aí De moto nacional Ou importada? Tá valendo até as Duke, tá? Muitos inscritos estão falando aí da Duke Duke, né? Duke Enfim Dá a opinião de vocês aí Queria muito saber Porque vocês falam muito de De motocicleta de média cilindrada A gente entra muito no debate Eu sempre levanto a bola da Tenerê 250 Mas algumas pessoas também Falam muito da Duke Não é? Tem muita moto boa aí Que o pessoal às vezes Não conhece Mas aí eu falo Quando eu não falo muito da Duke Né? É porque o custo dela é muito alto Mas também eu queria que vocês comentassem Sobre os benefícios dessas motos Então vamos abrir o debate Tá? Tem a Next Muita gente Me chama atenção Pô Chico, você não gosta da Dafra? E a Next 250? Galera, eu adoro a Next A moto é linda É excelente Mas a questão é que a Dafra Ela não tá presente aqui em Salvador Ela não tá presente aqui no Nordeste E ela tá com problemas A Dafra tem problemas Né? Infelizmente ela descontinuou A Horizon 250 Que é uma moto excelente também Então eu fico um pouco Receoso de indicar Tá? Mas eu queria muito que vocês falasse Lá no grupo da gente do WhatsApp Alguns inscritos queridos já tiveram a Next 250 Outros tão loucos pra ter uma Horizon 250 Eu acho linda a Horizon Além de ser uma moto excelente Ela é linda Então tem muita moto aí Muita opção de motocicleta 250 Mas eu queria muito que vocês comentassem sobre isso Tá bom? Então fica aqui minha sugestão Deixem aqui no comentário de vocês Comentem bastante Vamos Eu quero saber de vocês A opinião de vocês Em relação às Top 5 De média cilindrada Tá bom? Baseado nessa Nessa opinião de vocês Eu vou montar o meu Top 5 Das médias cilindradas Tá bom pessoal? Um beijo pra vocês Fiquem agora de MT aí Ou não Tchau 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 Tchau